Eu não quero outra pessoa, calma amor, por favor, mais um pouco me magoa Um pouquinho disse o que é bom, mas muito não Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de role com a rapa, sempre se pera Você tem que confiar, você sabe muito bem o seu valor Calma amor, calma amor, você tem o meu amor Quando eu saio de role com a rapa, sempre se pera Você tem que confiar, daqui a pouco eu tô em casa Eu acho é melhor pra mim e pra você Não tenho bola de cristal, mas é fácil prever Se assim continuar o fim tá perto Se você não tranquilizar não vai dar certo Calma amor, por favor, é melhor ficar de boa Calma amor, por favor, eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor, mais um pouco me magoa Calma amor, por favor, mais uma pessoa